Fala pessoal, beleza? Hoje a gente finaliza o tema composição do rebanho discutindo o indicador que está muito relacionado com a eficiência produtiva e reprodutiva da nossa recria, que é a idade média ao primeiro parto. Do ponto de vista técnico, o que a gente quer é reduzir essa idade média ao primeiro parto para que as nossas bezerras e novilhas virem vacas produtivas o mais rápido possível. E para que isso aconteça, algumas metas devem ser traçadas dentro da sua propriedade, como por exemplo, aumento do ganho de peso das bezerras e novilhas, melhoria do manejo sanitário para que as bezerras fiquem menos doentes, melhoria do conforto ambiental e térmico para que as bezerras consigam converter melhor o alimento em crescimento e, principalmente, melhoria da eficiência reprodutiva das novilhas. Pessoal, boa parte das fazendas não possuem um manejo eficiente, um manejo reprodutivo eficiente em novilhas. Então, com essas metas traçadas, nós conseguimos, com toda certeza, chegar a uma idade ao primeiro parto baixa. Mas, nem só idade média ao primeiro parto é resultado, é sinônimo de eficiência. Além da idade média ao primeiro parto, nós precisamos avaliar o custo de produção das nossas novilhas. Por quê? Se nós temos um sistema de produção em que o custo de produção das novilhas é alto, nós precisamos, necessariamente, trabalhar com uma redução dessa idade média ao primeiro parto. Mas, se nós trabalhamos com uma recria mais extensiva, em que o custo de produção dessa novilha ao parto é um pouco mais reduzido, a gente consegue trabalhar com uma idade ao primeiro parto mais alta e, mesmo assim, manter a eficiência econômica do nosso sistema. Mas, para isso, pessoal, para que a gente consiga avaliar as situações, primeiro nós precisamos conhecer o nosso indicador. Então, eu convido a todos os produtores e técnicos que estão nos assistindo a, realmente, levantar o nosso indicador idade média ao primeiro parto, a, realmente, calcular o custo da nossa novilha ao parto, para que a gente consiga tomar a decisão correta, buscando sempre eficiência econômica, tá certo? Então, nos próximos episódios, nós vamos tratar de manejo de cria, manejo de bezerras em aleitamento, que está totalmente relacionado com idade ao primeiro parto, baixa. Nós precisamos de uma bezerra saudável, desmamando, pesada, para que a gente consiga reduzir essa idade média ao primeiro parto e buscar a nossa eficiência econômica, beleza? Então, nós nos encontramos no próximo Pulo da Vaca e um abraço a todos!